Aqui está Gaelzinho já pronto para ir para a escola, né Gael? E Gael também acorda muito cedo, né meu amor? E aproveita o tempinho dele que fica em casa para jogar também, né? É o tempo todo, né? No jogo? Mentira, que Gael também faz a tarefinha da escola, né Gael? Vamos mostrar sua tarefa que você faz sozinho sem a ajuda da mamãe, né Gael? Vamos mostrar aqui. O classificador do Gael. O Gael está organizadinho, ainda bem. E mostrar a atividade que o Gael faz em casa sozinho e não precisa a mamãe dele estar ajudando. O nosso Gael é muito inteligente, né meu amor? Ele nem fala, quando ele está nesse jogo... Vamos mostrar aqui direitinho a sua tarefa. Mostra ali, deixa o vovó mostrar a sua tarefinha da escola. Gael faz sozinho, gente. Muito, muito perfeito. Muito, muito perfeito. Muito, muito perfeito. Muito perfeito. Muito perfeito. Muito perfeito. Muito perfeito.